Não vai tirar a roupa não? Suja! Vai tirar a roupa não? Suja! Vai tirar a roupa não pra protesto? Porra relaxada, pra me levar a casa A sua buceta, tá? A minha bucetinha, tu já cheirou minha bucetinha? Já cheirou minha bucetinha? Vai responder processo Vai responder processo Vai, vai se responder processo Vai, na rua a gente vai se entender Para de gaguejar! Na rua a gente vai se entender Para de gaguejar! Não tô gaguejando, sua ridícula Não tô gaguejando, sua ridícula Tá? Sua ridícula, nojenta A tua sorte é que a gente tá aqui dentro Vamos ver lá fora Vamos ver lá fora, com certeza Vamos ver lá fora, com certeza Vamos! Fala na cara Me beijar agora? Fala na cara Não, não faça isso